Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é mais uma resenha aqui no canal e a resenha de hoje é para falar sobre os batons stick, mate stick da Vult. Gente, olha isso daqui que eu acabei de receber aqui em casa. São 12 cores e eu estou assim já louca com esses batons. Eu simplesmente estou apaixonada. Não sei se vocês já viram por aí, se já compraram, enfim, se já conhecem, mas esses batons, na verdade, são batons em lápis e, gente, eles vieram assim simplesmente para arrasar, assim, eles são maravilhosos. Já estou falando tudo aqui, né, na introdução, mas assim, eu achei muito, muito legal. Eles são ótimos, muito fácil de aplicar. Enfim, então, para começar, como eu falei para vocês já, são 12 cores e aí tem todas as cores imagináveis, assim, tem nude, tem rosa, tem pink, tem vinho, tem vermelho, tem roxo. Olha esse roxo que eu estou usando. E eles estão, assim, apaixonantes. Então, bora lá, gente, vamos começar. Bom, gente, então está aqui, ó, um dos batons, é esse daqui, ó, ó, ele é o Matte Batom Stick, né, que é batom em lápis e aí ele funciona da seguinte forma. Na verdade, contém 2,8 gramas e aí, para você passar, ó, ele, você vai aqui, ó, ele é retrátil, né, então aí você vai, assim, ó, rosqueando e aí ele vai aumentando. De acordo com o que você vai usando, você vai rosqueando e vai aumentando e você pode usar mais. Pelo que eu percebo aqui, ele tem menos, né, ele vem menos do que num batom normal, aquele embala, né, o bastão que a gente está acostumado a usar, geralmente os cremosos, que são em bastão. Ele vem menos, pelo que parece, pelo menos. Mas, assim, gente, para aplicar, ele é muito fácil. Ele fala que é batom mate, mas eu achei que ele é bem cremoso, para falar a verdade. Então, para aplicar, ele é mais fácil do que os batons líquidos. Não precisa de contorno, porque com o próprio batom, né, com o próprio lápis, você consegue fazer um contorno no lábio antes de aplicar na boca inteira, né, no lábio inteiro. Então, assim, gente, eu achei sensacional. Sem contar que ele fica muito confortável no lábio, sabe? Não fica aquela coisa seca e que a gente percebe que está ressecando os lábios. Não! Na verdade, parece que está hidratando. Então, eu adorei! Eu não tinha nenhum batom em lápis, né, stick. Eu só tinha o contorno mesmo, mas, assim, o contorno de lábio, eles são mais sequinhos, né? Porque, às vezes, eu usava o contorno como batom, mas ele fica bem mais sequinho do que esses daqui da Vult. Gente, eu amei! E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as cores. Vou mostrar mais de pertinho para vocês as cores, para vocês enlouquecer. Tenho certeza que vocês ficaram enlouquecidas. E eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários, me falem qual foi o batom que vocês mais gostaram. E se vocês já conhecem, enfim... E aí, se você gostar, já me deixa o like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Então, bora lá! Gente, o batom número 1 é esse batom aqui, ó. Ele é da linha de nudes, vai, vamos dizer assim. E ele é bem clarinho, meio rosadinho, assim, bem clarinho. O que eu achei dele, na verdade, foi o seguinte. Essa cor, eu posso falar que foi a cor que eu menos gostei, porque eu achei ele muito clarinho e, assim, para a minha pele, eu achei que ele ficou muito branco. Não sei, eu não gosto desses tons de batom, assim, para a minha pele. Mas ele é muito lindo e eu achei também, assim, que ele é um pouquinho mais difícil de aplicar porque, como ele é mais clarinho, você tem que passar várias vezes no lábio para ficar uma cobertura bem bonita. Mas, para quem gosta de batons, assim, mais claro, mais puxado para quase branco, ele é maravilhoso. Agora, nós vamos para o batom número 2. Ele também é da linha nude, né? Mais puxado para o nude. E esse daqui, gente, eu simplesmente amei esse batom. Essa cor, essa cor, ela é uma cor coringa, sabe? Que dá para a gente usar no dia a dia, para todas as ocasiões. Tanto para o dia a dia, para trabalhar, ou quando você faz aquele olho mais marcado, que é um batom mais neutro, é esse daqui, número 2. Olha só, gente. Achei lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Ele é um nude, mas bem rosado, assim, então ele aparece bem na boca. Não é aqueles nudes que fica, assim, cor de boca, não. Ele é um pouquinho mais vibrante. Então, para mim, é perfeito. O batom número 3, ele também é da linha nude, mais puxado para o nudezinho. Olha só. E eu também achei ele lindo, gente. Ele é mais, assim, tom de boca. Ele é um pouquinho mais claro do que o número 2. E rosado também. Mas, eu achei ele lindo, sabe? Quando eu olhei, eu achei que ele fosse ficar meio branco, assim, no meu lábio. Mas, não. Ele ficou perfeito. Eu adorei, gente. Para quem gosta de nude, esses três primeiros, com certeza, vai fisgar o coração de vocês. Eu adorei. O número 4, ele já é mais rosado. Ele parece com o número 3 dos batons líquidos, né? Mate da Vult. E o número 3, né? Líquido, ele é bem parecido com esse daqui, número 4. Ele é um rosado meio danoninho, sabe? Ai, gente, é uma graça. No meu lábio, eu achei também que ele ficou um pouquinho, sim, muito claro, sabe? Eu preferia que ele tivesse ficado um pouquinho mais escuro ou, de repente, um pouquinho mais queimado. Mas, ele é muito fofo esse batom. Muito delicado a cor dele. É perfeita. Para quem gosta desses tons, assim, rosado danoninho, é esse daqui. E agora, o número 5. Gente, esse número 5, ele é um quase pink. Ele é puxado para o pink, só que ele é um pink mais queimado. Eu também amei esse batom. Olha que lindo. Achei perfeito, assim, no lábio. Ele fica maravilhoso. E também, assim, é um batom... Para quem gosta de um batom um pouquinho mais vibrante, mesmo para o dia a dia, ele é maravilhoso. Eu amei. O próximo é o número 6. É esse daqui. Também é um rosa, né? Digamos assim. Bem pink, na verdade. Assim, para falar a verdade. Ele é um quase pink. Mas, assim, ele fica entre o pink e o goiaba, sabe, gente? Assim, ele é muito charmoso esse batom. Achei uma graça. Talvez o mais diferente aqui da coleção é esse daqui, o número 6. Achei muito bacana. Gostei também para o meu lábio. Com certeza, eu vou usar bastante. Vocês verão eu gravando vídeo com esse batom várias vezes. Porque eu gostei muito. E agora, o número 7, gente. Para quem gosta de batom pink, esse daqui é sensacional. Ele é um pink bem forte mesmo. E na boca, sabe? Para balada, para quem gosta daquela boca assim, cheguei, sabe? Fazer um olho mais discreto, com um delineado só, talvez. E aquele bocão pink é esse daqui, número 7. Ele é perfeito. Gente, eu não gosto, para mim, batom assim, pink muito chamativo. Mas esse, eu amei esse batom. Eu acho que de pink, esse daqui vai ser meu batom preferido. Outro batom que me surpreendeu foi esse batom número 8. Porque ele é um vermelho tomate. Ele é quase laranja. Gente, eu achei que ele ficou maravilhoso, assim. Pelo menos no meu tom de pele, na minha boca, eu amei esse batom. Eu não estava dando muita coisa para ele, não. Mas, quando eu apliquei no lábio, eu achei que ele ficou maravilhoso, assim. Ele não é... Como eu falei para vocês, esses batons, eles são mate. Mas, na verdade, ele não fica tão mate. E ficou perfeito, assim, sabe? Na medida certa. Maravilhoso esse batom aqui, vermelho. O número 9 também é um batom vermelho. Mas, ao contrário do número 8, ele é mais fechado. E também, gente, é outro batom que eu achei lindo. Eu achei que ele não fosse ficar tão bonito no lábio. Mas, ele ficou maravilhoso. E aí, o dia que a gente quiser um batom vermelho, mas um pouco mais discreto, mais fechado. Com certeza, é o número 9. Sabe o que eu achei, gente? Esses batons, eles são interessantes para a gente carregar na bolsa. Sabe? Adorei. Adorei mesmo. E agora, o número 10. O número 10 também vem na pegada de vermelho. Mas, esse daqui é mais vinho. Ele é um vermelho bem fechado, bem vinho. Então, para quem gosta de batons vinhos, esse daqui é maravilhoso, gente. Olha isso. Gostei bastante também. Com certeza, eu vou usar. Porque eu acho difícil a gente achar um batom vinho na medida certa. Geralmente, eu faço misturinhas de batons, sabe? Para conseguir um tom, assim, vinho bonito. E esse daqui, eu achei muito legal. Achei ele lindo. Vale muito a pena. Gente, agora, os dois últimos batons já é mais na pegada do roxo. Como vocês perceberam aqui. Vou mostrar primeiro para vocês o número 11. Ele é um roxão. Mas, é um roxão tão roxo. Que nem eu esperava que ele seria tão forte. Olha isso, gente. Para quem gosta de batom roxo mesmo, esse daqui, com certeza, é perfeito. E eu acho que ele vai fazer o maior sucesso. Porque, aqui de batons, assim, nacionais, é difícil achar um roxo tão bonito, né? Esse daqui, olha, gostei bastante. Principalmente para sair à noite, sabe? Quando a gente quer aquela maquiagem bem, assim, cheguei, bem chamativa, bem vibrante. Maravilhoso esse batom. Uma boca bem marcante, assim, é esse 11. Roxão. E agora, o batom número 12. Que é o que eu estou usando. Gente, eu fiquei, assim, muito surpresa com esse batom. Ele simplesmente conquistou meu coração. Assim que eu apliquei no lábio. Porque eu achei que ele não fosse tão bonito. E, na hora que eu apliquei, na mesma hora, veio para mim o batom heroine da MAC. Eu achei ele super, super, super parecido. E ele é lindo. Gente, estou apaixonada por esse batom. Eu só não vou falar para vocês que esse é o meu preferido. Porque eu estou apaixonada por vários. Mas, com certeza, esse daqui é um dos meus preferidos. E também, com certeza, eu vou gravar vários vídeos usando esse batom. Porque eu estou enlouquecida. Amei. É muito fácil de aplicar, como eu já falei. É confortável, super confortável no lábio. Adorei, gente. Eu acho que a Vult está de parabéns. Eu já sabia que eles estavam lançando, né? Porque foi uma novidade da Beauty Fair no final do ano passado, de 2015. Então, eu estava esperando sair, sabe? Para comprar. Mas aí, eles me mandaram. E aí, quando eu peguei a maletinha, eu pulei tanto. Porque eu fiquei, assim, muito, muito agradecida. E muito feliz, claro. Porque eles mandaram todas as cores. E são lindos. Então, Vult, ó. Parabéns. Cada dia inovando mais. Então, excelente marca. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei para mim. Se inscreva no canal. Para o canal continuar crescendo cada dia mais. Muito, muito, muito obrigada. Me deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E é isso, gente. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!